9, 9, 1, 11, 14, 43. Um beijo no coração de Serginho, tá lá no seu dia da casa, dona Zilda, telespectadora fiel. A casa é a terra do meu pai, rapaz, tamo junto. Vinição tá em Santa Tônia do Porto, cortando aquela picanha lá, né? Vem, Nico, vem, Nico, fazer o quê? Aí, Marcelinho, eu sofro, hein? Alô, Melo, cadê o cafezinho da tarde, Melo? Me ajuda? 9, 9, 1, 11, 14, 43. Fala, Nico. Tudo bem lindo. Que me chama de linda, só o Gabigol. Passando pra mandar um abraço e um parabéns pra minha mamãe que fez aniversário no sábado. Dá ela aí, ó. Deus me deu a honra de ter a mãe mais incrível do mundo. Nico, peça, sabe o que é, Lamonier? Muita gente usa e não sabe o que significa. Pós-script. É. Aí, é tipo assim, uma lembrança. Nico, mês que vem vamos fazer um churras lá em casa, hein? Mês que vem ainda? Gabigol, não deixe pra você fazer amanhã o que você possa fazer hoje. Olha meus stories aí, ó. Não deixe pra você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode fazer esse churrasco hoje, criatura de Deus, faça hoje. Fica marcando trem pra mês que vem. Um beijo pra ela, um beijo... Esse Gabigol é puxa a saca da mamãe, né? No aniversário do pai dele, ele não manda foto, não. Não. Fazer o que, Nilson? Próxima. Boa tarde, Nico. Aí, ó. Ó. Meu nome é Maria Marta e estou na casa da minha filha Crisângela. E meu genro Adeilson, que não perde um dia do seu programa. Ele sempre está ligado nas notícias. É isso que é genro. É isso que é genro. Na casa da sogra... Não, peraí. Não, a sogra que está na casa dele. É. Isso que é sogra, hein? Passar o caravão na casa do filho, do genro. Isso que é sogra. Beijo pra senhora, tá? Obrigado pela mensagem. Ele falou que te ama. Próxima. Boa tarde. Quero dizer que ontem, no culto de gratidão pelo dia do repórter, foi uma honra conhecer o ser humano que é o Miguel. O Balan Geral está muito bem representado. Vocês, como sempre, com muita simpatia e pessoas especiais trabalhando nessa emissora. Parabéns a todos pelo comprometimento e carisma. É, e antes que dê problema, o Balan Geral, não. Balan Geral e o jornalismo da TV Leste. Balan Geral, MG Record. Porque hoje ele está no balanço. Mas ele faz o MG Record. Alô, Saulinho. Está tudo dominado, Saulinho. Um beijo para o nosso Miguelito. Próxima. Volta lá. Volta lá. Eliane na foto. Olha ela aqui, ó. DRH. E o Miguelito está ali, ó. Será que as férias vêm agora? É, será que vai aumentar? Vai, bobo. Boa tarde, Nico. Quero parabenizar você e tudo isso aí. A sua turma aí. Sou a Rosilene do Conjunto. Se amo vocês. Que Deus abençoe a todos. Beijo, Rosilene. Um beijo para a Conjunto Sir. Sou Tero Inácio Ramos. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estou jóia. Estou bem. Eu sou a Esteda aqui do Morado do Vale. Nico, manda um abraço para minha filha que mora em New York. É, é, é. Olha aí. Que Deus te abençoe. Fala para a sua filha mandar pix em dólar para nós aqui, Dona Esté. É, mãe. Pode mandar. Só apertar meu nome aí, ó. Boa tarde, Nico. Meu nome é Lorena e sou de GV. Oi, Lorena. Tudo jóia? Santa Rita. Manda um beijo para minha mãe, Alexandra e minha irmã Vitória. Estamos aqui ligadinhas todos os dias. Você é mais que nota mil. Ô, Lorena. Você tem que marcar um cafezinho com pão de queijo para nós aí. Não precisa ser pão de queijo não. Pode ser com biscoito por vir e frito. Aí sim. Estou chegando, Santa Rita. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha nós lá, ó. Coladinho no beijão nesse feriadão. Manda um abraço para minha esposa, Elisângela e minha filha, Júlia. Você é nota? Biu, é o Marcos. Olha nós lá na maninha, no ar. Torano, fi. Que não brinca, não. Aí. No ar, ó. No ar. Olá, meu amigo Nico. Feriado na sua companhia. Muito bom. A sua alegria. Quanta gente. Eliette. A minha consultora de modas. Dá licença? É ela que me veste. Eliette. Leva esse blazer que vai ficar top. Sabe o que? Ela vestiu o Felipe, o chefinho. Vestiu o Felipe. É aí. Aí me puxou para lá. Falou, agora você vai vestir assim, sim, sim. Essa dela que manda em mim, Eliette. Aquela ali que manda. Tira isso. Não põe isso. O look tudo é feito por ela. Diz ela que me modernizou. Eliette. Beijo para você. Segue a Eliette aí no Instagram. Que ela mexe com os negocinhos também. Vende coisa de casa. É legal demais o trabalho dela. Oi, Eliette. Manda essa foto para mim, hein, Valber. Que eu vou postar, Valber. E manda mensagem também. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Olha que lindeza. Deus abençoe você e sua equipe de trabalho. Sou o Germano do Corvo do Bernardo, mas moro em 5GV. Manda um abraço para todos de lá. E para minha filha Camille, que está em Patinga. Você sonota mil. Olha o Germano. O Germano gosta. Manda um abraço para a filhona dele. É, ele é o cara. Próxima. Boa tarde, Nico Médio. Nós somos seus fãs. Manda um abraço aí para o Rosalvo de Recanto dos Sonhos. Ele adora você. Alô, Rosalvo. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Recanto dos Sonhos. Falando nisso, eu estive lá no Pontal, sábado à noite. É, fui ministrar no retiro da igreja lá. Os meninos da Batista e do Senaco estão lá, juventude lá. Mandaram um beijo para o Jairão. O Jairão não veio, não? Ó. No retiro o Jairão tem que ir também? Não, mas no sábado à noite já não. Fui lá dar uma palestra. Como é que eu ia te achar no sábado à noite? Fiquei... Então, o próximo acampamento do ano que vem, eu vou levar o Jairão comigo. Um beijo no coração do pastor Fanuel e da turma toda. Eu vou levar você também, Lamoni. É.